Arroz japonês soltinho na panela elétrica? Essa eu quero ver! Olá, meu nome é Thiago, eu moro aqui no Japão e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o arroz soltinho na panela elétrica, tipo o arroz do Brasil. A medida que eu coloquei é dois copos de arroz para dois copos de água. Logo em seguida, eu já vou jogando o tempero, que é o toque especial do meu arroz. Muito alho poró, isso vai a gosto pessoal, coloquem quanto vocês quiserem. E depois tem esse temperinho aqui que eu vou mostrar pra vocês, que ele tem um toque de alho muito gostoso, super indico. Procura no mercado que vai fazer sucesso no seu arroz. Logo depois galera, aí vai do seu gosto, ou óleo ou azeite. Eu prefiro colocar o azeite, porque fica bem mais temperado e bem mais saboroso. E o cheirinho quando sai da panela, galera, você sente de longe. Deve dar aproximadamente uma colher. Daí galera, é só tampar e esperar aquele cheirinho chamar o almoço ou a janta. E esse daqui é o alho poró, pra quem tem dúvida. Beleza? Tamo junto!